O maior veículo da língua portuguesa falada no Brasil é a música popular. Olha que coisa mais linda, mais cheia de frança. Se o mundo conhece o idioma que a gente tá falando aqui nesse vídeo, é porque ouve frequentemente as nossas canções. Ironicamente, contudo, no terreno do canto lírico, durante muito tempo, se considerou o canto em português um tabu, um problema. Eu tô passada, chocada. Uma coisa muito difícil de ser feita. Um compositor como Alberto Nepomuceno teve que brigar com a crítica da sua época na defesa do canto em nossa língua. Felizmente, o passar do tempo, essa mentalidade mudou. Hoje em dia, nossos cantores líricos cantam em português de forma natural e inteligível e compositoras e compositores contemporâneos, nas mais diversas estéticas, vêm escrevendo com prazer música em nosso idioma. Tchau, tchau. Tchau.